Comparando aqui, vamos ver qual é o Brawley lendário que tem o tiro mais longo. Aparentemente, comparando aqui, é o Leo. Mas será que é mesmo? Vamos ver se é realmente o Leo. Agora vamos liberar o tiro de cada um. Vamos ver se é isso mesmo. Repare, o Spike vai ser o último a atirar. O espinho do Spike vai mais longe que o do Leo. O último espinho dele passa da Estrela. Marquei até com uma seta vermelha que dá pra ver. Então o Spike é o lendário que tem o tiro mais longo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe um comentário e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.